O Chevrolet Volt é um carro elétrico inovador que além de ajudar a preservar o planeta, oferece prazer ao dirigir. Sem emissão de poluentes, o veículo é apontado como grande destaque para um futuro mais sustentável. O TudoUp fez um test drive e a reportagem é de Jorge Augusto. Wagner, dessa vez eu trouxe um carro para o programa que, de tão especial que ele é, ele nem é vendido no Brasil. Na verdade, o Chevrolet Volt, aqui ao meu lado, é um carro que é vendido nos Estados Unidos e na Europa. Para o Brasil, ele vem apenas para demonstrar a tecnologia dele. Então, vamos explicar um pouquinho o que é esse carro. Na verdade, trata-se de um veículo elétrico, totalmente elétrico. A única forma dele andar é através de um motor elétrico de 111 kW. Esse motor equivale a um motor de 150 cv de um carro convencional. Para isso, ele tem uma super bateria, uma bateria de íons de lítio, mesmo material usado nos celulares e tablets. Porém, essa bateria, ela pesa 200 kg e ela ocupa grande espaço do carro. Vamos ver mais detalhes do carro. Tudo começa no Volt com uma primeira carga de bateria e, para isso, é preciso usar esse carregador aqui. Na verdade, o carro funciona exatamente como um eletrodoméstico. Você tem um carregador, você tem uma tomada e você tem um sistema de plug do carro que você conecta na lateral do automóvel. Assim, esta carga tem que ser feita durante 10 horas ligada numa tomada de 110 volts. Porém, não pode ser qualquer tomada, pois esse carregador tem uma potência de 1440 watts. Ou seja, é mais do que um secador de cabelo comum. Entretanto, ele tem que ficar ligado durante 10 horas contínuas para que a bateria do carro seja completamente carregada. O Volt tem dois motores. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão. O motor a combustão funciona com gasolina, normalmente. Na verdade, trata-se de um motor 1.4 litros, 16 válvulas Ecotec. Nós não temos no Brasil um motor equivalente a esse. Só que este motor aqui, ele funciona exatamente como aqueles geradores da Honda. Ou seja, você dá a partida no gerador e ele gera energia. Esta energia, ele não carrega a bateria do carro. Ele apenas faz com que o motor elétrico do carro continue funcionando. E daí, o que acontece? São 60 km em modo elétrico e quando o carro fica sem carga na bateria, ele passa a usar o modo estendido. E no modo estendido, os 30 litros de combustível que vão no tanque, permitem que o carro ande até 450 km a mais. Ou seja, a autonomia do Volt gira ali na casa dos 500 km. A primeira coisa que deve vir à cabeça de muita gente é, mas o carro elétrico tem bom desempenho? Sim, este carro tem um ótimo desempenho. Ele vai de 0 a 100 em apenas 9 segundos. Muitos carros no mercado brasileiro não conseguem atingir essa marca. Porém, existem limitações. Por se tratar de um carro com um sistema de tração totalmente elétrico, o carro está limitado a uma velocidade máxima de 160 km por hora. Segundo o fabricante, isso é para proteger o sistema elétrico do carro. Como o Volt é um carro totalmente elétrico, ele traz alguns outros componentes interessantes. Um deles é a chave presencial. Você não precisa inseri-la para dar partida, ela só precisa estar dentro do carro. Basta você apertar um botão no painel, o carro liga, produz um som dizendo que o carro está ligado e você já pode sair com o carro. Um detalhe muito interessante é que o Volt é totalmente desenhado para otimizar o consumo. Então ele tem um mostrador no painel que mostra a forma de dirigir mais correta. Se você acelera muito, ele informa que você está gastando energia e se você freia muito forte, ele também informa que você está gastando energia. No Brasil, se o Volt fosse comercializado, o preço estimado dele passaria dos R$ 200 mil, o que é impraticável para um carro desses. Afinal, o objetivo de um carro como esse é justamente preservar o nosso meio ambiente. Por quê? Todos os dias, 60 km, ele anda sem emitir um único grama de monóxido de carbono. Ele é um carro ecologicamente correto. E quando você entra no modo estendido, mesmo que ele emita poluição, ele emite menos do que os outros, pois ele gasta menos combustível. De qualquer forma, fica demonstrado que a General Motors tem tecnologia de ponta. E mais importante, os nossos governantes precisam ficar atentos para os carros elétricos e híbridos, que são uma tendência mundial. A tradicional festa junina do Yacht Club de Americana trouxe novo layout, fogueira gigante e muitas atrações e brincadeiras para a criançada. O grande público colaborou com as barracas de comidas e bebidas típicas das entidades assistenciais. Uma noite de festa, solidariedade e animação comandada pelo presidente Carlinhos Camargo, José Odécio de Camargo Júnior, o diretor social e toda a diretoria do clube. Fogueira de Santo Antônio, São Pedro e São João. Um tributo da festa junina do Yacht Club de Americana, que é mega tradicional e que atrai multidões. É muito legal, uma festa tradicional. A gente tem que preservar as raízes da gente. O Yacht abriu uma festa. Estamos aí com um show de prêmios, dupla cantando maravilhosamente, as barracas filantrópicas. E é um prazer receber todos os associados, vocês americanenses e regiões que estão aqui prestigiando a gente. A gente tem um novo layout, tem novidade na composição da festa. Pois é, antes a gente tinha a festa em cima do clube. Hoje nós trouxemos para o quioscão, que a gente chama de quioscão, aproveitando todo o espaço, uma bela fogueira, brinquedos para as crianças. Temos aqui crianças de 0 a 6 e pessoas de 70 a 80. Então conseguimos unir várias faixas etárias aqui. Os pais com os pais e os filhos com os filhos. É muito legal ter todo esse pessoal aqui. Sempre um desafio, né? Eu falo que esses diretores, eles sempre me colocam em desafio. Eu tenho muito o que agradecer à diretoria do Yacht, porque eles me contratam e falam Valéria, faz uma festa bacana e diferente. E aí tem que ter muita criatividade, muito apoio deles, porque eles vão me bombardeando de ideia e eu vou correndo atrás e a gente vai fazendo. E aí faz essa festa bonita. Ajuda as entidades, porque as barracas são beneficentes. Nós temos a parceria com o Gis de Cera, que vem com a criançada dança quadrilha. Os sócios prestigiam. Vocês estão vendo quantas pessoas estão aqui hoje. Então é um evento que o sócio gosta bastante. E vem, marca presença. O tempo também ajudou. Está uma noite quente e gostosa. E eu tenho só que agradecer a vocês que nos prestigiam e a todos aqui presentes. A festa está grande, bonita. Todo mundo está elogiando a nova entrada do Yacht, lá em cima, como a festa está maravilhosa. Então isso está agradecendo nós, trabalhando sério e honestamente muito bonito. A personalização é destaque à parte também na decoração infantil. São detalhes que fazem a diferença e deixam a festa da galerinha mais bela e badalada. Mais um tema para Fernando Reame no quadro Decoração Ano. A busca pelas decorações dessas festas sempre são voltadas aos temas dos famosos filmes da Disney. E a dica que damos a vocês são as decorações voltadas para uma proposta tridimensional, onde a decoração salta dos painéis e acabam envolvendo-se com todos os seus convidados. Essa decoração tridimensional é composta por elementos que formam um cenário, um exemplo. Normalmente as mesas de bolo dessas festas infantis são compostas por uma mesa única de 5 ou 6 metros de largura. Essa decoração pode ser fracionada. Então, um exemplo a ser citado. O desenho da branca de neve. Ao invés de uma mesa composta, ela pode ser feita com a casa dos duendes, a mesa de doce pode ser feita num toco de árvore, os próprios anões podem estar segurando as bandejas de doces e de bolos. Isso torna a decoração muito mais charmosa e a criançada adora. A personalização também é um item muito bacana a ser trabalhado. Vale a dica do último programa. As meninas, principalmente, adoram envolver as iniciais dos nomes envolvidos por flores. E esse é um elemento que pode ser muito bem utilizado como cenário de fundo da mesa de bolo e doces, ou até mesmo num hall de entrada. Bom, como puderam notar, a mamãe utilizou o monograma, além do cenário de mesa de bolo, também nas lembrancinhas e em todo o kit da festa. É isso aí, gente. Gostaram da dica? No próximo programa, teremos mais um encontro. Até lá! E já anotou os novos canais do TudoUp? Net Digital, Canal 26 e TVI nos canais 8 Digital e 99 Analógico. Depois do intervalo, o comediante Luiz França no Stand Up Company e o mega aniversário do empresário Arthur Mendes, que contou até com o show do Sidney Magal. É um instantinho só.